Foi aberta na noite de ontem, quinta-feira, o rodeio profissional montaria em touros de Cianorte. Ao todo serão quatro dias de muita festa em uma grande estrutura montada na esplanada, centro da cidade. A cidade recebeu muitos visitantes para o primeiro dia de festa, que além da população local, o público regional também compareceu em massa na noite de quinta. Lembrando que o ingresso de ontem era um quilo de alimento não perecível, tudo repassado a provofar e todos entenderam o recado. Tem gente chegando aqui no rodeio, essa aqui é a... Daiane. Você mora onde? Eu moro aqui em Cianorte, que não é operária ali. E você trouxe aí o alimento para ajudar quem está precisando. Quem está precisando, gente, vamos chegar e vamos ajudar. Isso aí, gente. Então vai lá que a festa já começou, Daiane. O pessoal vai entrando e vai doando os alimentos aqui, que serão todos arrecadados pela provofar e serão destinados às famílias carentes. A noite foi mesmo generosa. Mais de dois mil quilos de alimentos foram arrecadados, além dos voluntários da provofar, outras entidades também ajudaram. A gente recebeu o convite do provofar para ajudar aí a campanha e o nosso grupo veio aqui especialmente para cuidar da entrada para recolher alimento. Aqui a gente recolheu mais de mil quilos de alimento aí e é destinado à população carente de Cianorte. Eu queria agradecer à população cianortense que veio nos prestigiar esse evento lindo, maravilhoso e que nós somos mesmo com um gosto de gás e estamos aí para atender a população. A provofar está encabeçando, está junto com o Andrei, com o Mioto. É o primeiro evento que a gente participa. Graças a Deus nós tivemos um bom êxito. Casa cheia, grandes peões, Luizinho Mirante e Adriano Barretos nas narrações. E claro, muita adrenalina, pulos e corcovios de tirar o fôlego. Esta foi somente a primeira noite do 6º Circuito de Rodeio Profissional em Touros de Cianorte, que contou com a participação maciça de várias autoridades, entre todas do Prefeito Municipal de Cianorte. Tudo aquilo que Cianorte tem que fazer, como quem fez, tem que ver com qualidade, tem que fazer com excelência. E vocês podem observar aqui, que está tudo muito bem organizado, todos com segurança e se Deus quiser, hoje é o início de quatro dias de grande festa. Muito orgulhosa do resultado da festa, estava a primeira dama do município, e Radiante, com mais uma grande conquista. Afinal de contas, quem ganha com todo este sucesso são os menos favorecidos. Eu agradeço a todos que estão aqui, a festa é muito bonita, o lugar está lotado, como você pode notar, a estrutura é maravilhosa, ficou muito bonito isso aqui, e as pessoas realmente estão vindo prestigiar. E o que elas talvez não estão percebendo, é que além de elas estarem se divertindo, elas estão colaborando, para que o seu próximo, seus semelhantes, menos favorecidos, também vão ser ajudados. Hoje com alimentos, né, e a gente sabe que de amanhã em diante, cada um talvez colaborar com o seu ingresso, e ali ele também poderá estar se divertindo, e estar colaborando com a entidade. E daqui a pouquinho começa a segunda noite de festa, hoje com Luizinho Mirante e Giovanni Araújo nas narrações, e no palco principal, depois das montarias, tem a dupla Pedro, Paulo e Alex. Tchau!